Tic Tac Tic Tac, Tic Tac Tu as meu coração Quando passas por mim Fico louca, nem mais não Tic Tac, meu amor Tic Tac, que é a vida Por causa da Tic Tac Tic Tac, és tu perdida Se agora tu me perdi Outra vez para dançar E eu não hesitava Dançarrei a separar Tic Tac, Tic Tac Faz meu coração Quando passas por mim Fico louca, nem mais não Tic Tac, Tic Tac Faz meu coração Quando passas por mim Fico louca, nem mais não Tic Tac, Tic Tac Faz meu coração Quando passas por mim Fico louca, nem mais não Tic Tac, Tic Tac Faz meu coração Quando passas por mim Fico louca, nem mais não Tic Tac, Tic Tac Faz meu coração Quando passas por mim Fico louca, nem mais não Dic-tac, oh amor Dic-tac, é a vida Porque o sol de dic-tac Dic-tac, és tu perdida Se torna tu mi perdida Através para avançar You now hesita-me Tansarei separa Dic-tac, tic-tac Faz o meu coração Quando eu faço por mim Ficou louca, até mais não Dic-tac, tic-tac Faz o meu coração Quando eu faço por mim Ficou louca, até mais não Dic-tac, tic-tac Faz o meu coração Quando eu faço por mim Ficou louca, até mais não Dic-tac, tic-tac Faz o meu coração Quando eu faço por mim Ficou louca, até mais não Dic-dic, dic-dic